Aleluia, vencedor, vencedor Aleluia, vencedor, vencedor Aleluia, vencedor Aleluia, vencedor Aleluia, vencedor Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, que entre o bem Jesus, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em reino. Irmão da Tanaé, irmão Maria Rita, amém? É do desejo e do coração de vocês que estão descendo as águas hoje, amém? Amém? Prontos para andar com Jesus por toda a caminhada do peito? Amém? Nós, como ministro do Evangelho, Senhor Jesus Cristo, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória, glória, aleluia, glória, 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 Aleluia! Glória, glória, Aleluia! Glória, glória, Aleluia! Vem tempo, vem tempo! Felícia, Lucimar, amém É do desejo e do coração de vocês Começando as águas nesta tarde, amém Prontas para andar de Jesus por toda a vida, amém Nós, como ministro do Evangelho de Jesus Nós, nesta tarde Nós batizamos em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém 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 Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Descanto, vem Jesus Glória, Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Senhor Amém Vem, irmã Célia, desejo o coração de vocês que estão descendo as águas hoje, amém Nós que o ministro do Evangelho, né, diante da profissão de vocês, de fé, diante da igreja, de Deus, vocês Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Vem jeitos em Jesus Glória, glória! Aleluia! Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Descendo em Jesus Glória a Deus Irmão do Lisete, irmão do Nalto, não é? Com o desejo, é com o desejo de vocês, vocês estão descendo as águas hoje? Amém? Prontos para andar com Jesus por toda vez em vocês, amém? Nós aqui, como ministro do Evangelho, e este é o Jesus Nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém! Glória, glória, aleluia 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 Rafael e Mecael, pedra e desejo de vocês, estão descendo as águas hoje, amém? Prontos para andar com Jesus por toda a vida de vocês, amém? Honrar Jesus em tudo, amém? Glória a Deus! Nós, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, nós, nesta tarde, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Vencendo em Jesus! Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Vencendo em Jesus! A glória, amanda, pedra e desejo de vocês, estão descendo as águas hoje, prontos para andar com Jesus por toda a vida de vocês, amém? E honraram a glória, amém? Nós, como ministro do Evangelho de Jesus, como igreja de Jesus, nós, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a glória, aleluia! 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 Vencendo em Jesus! Aqui está a Tainá, Raquel e Stephanie, amém? Três meninos que vão descer as águas hoje, decididas, é do seu desejo de coração, vocês estão sendo batizados hoje, amém? Prontos para andar com Jesus por toda a vida de vocês, amém? Nós, como ministro do Evangelho de Jesus, nós, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Glória a glória, aleluia! Vencendo em Jesus! Glória a Deus! Irmãos, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Lembrando a todos que hoje o culto é um pouco adiantado, por volta de sete horas, o culto já vai estar em andamento. Agradecemos novamente a todos pela presença, pedimos aos irmãos de Áfios, esposos, se puderem já preparar lá o lanche para nós, já ir adiantando o lanche, no nome de todo o pessoal tratando roupa. Nós vamos fazer oração agora, queremos que Deus esteja abençoando a sua vida, os irmãos que talvez não vão poder estar longe, que Deus abençoe muito a vida de vocês e tudo que vocês forem fazer. Vamos erguer nossas mãos ao céu, e quem vai fazer essa oração, quem vai ministrar essa oração, me esposa, missionária virgem, em nome de Jesus. Glória a Deus! Amém. Amém. Um abraço. Amém. Amém.